Olá pessoal, daqui é o vosso amigo Tiaoski. Bem, já estamos aqui para outro vídeo extra. É verdade, hoje sábado saíram dois vídeos extra, dois vídeos normais e agora terceiro vídeo extra. Porquê? Tem uma grande novidade boa e má, porque tem dois lados, não é? Como vocês sabem, na Global Data, vocês já viram-me pelo título, eu tenho as minhas máquinas à venda para vocês, que eu recomendo, que é a Global Ski Bist V2 e o Global Ski V2. O Global Ski é mais baratinho ou a Ski Bist mais caro. Agora, eu vou-vos mostrar aqui as máquinas. Será que a câmera deixa ver? Deixa pronto. Como vocês podem ver aqui, esta é a Ski Bist 2, está a 1827€, já muita gente a adquiriu e nenhuma reclamação. E temos a Global Ski V2. Ambas na Global Data, são as do Ski. Esta aqui mais barata, 924€. Bem, se vocês bem se lembram, por volta de Agosto, as máquinas foram trocadas, porque... Lá está, estas já são a V2. E porquê que tem de acontecer as máquinas sendo trocadas? Porque as peças vão levando upgrades, outras peças ficam mais baratas, blá 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 blá. E o mais essencial disto é que isto são edições limitadas. Ou seja, não era fixe vocês terem uma coisa que toda a gente pode ter para sempre. Por isso é que muita gente ainda tem a Ski Bist V1, ainda está a bombar, as máquinas são quase todas iguais. Por isso, o que eu vos queria avisar era que a partir do dia 4... A partir do dia 4 de dezembro, estas máquinas saem da Global Data. Ah Tiago, saem? O que é que vai acontecer? Vão entrar as Global 3, Global Ski Bist V3 e a Global Ski V3. Agora, como muitos fizeram em Agosto, que compraram as máquinas à última da hora... Pá, tenham atenção a isso, não é? Elas agora só estão mesmo disponíveis, estas duas só estão mesmo disponíveis até dia 4 de dezembro. A partir do dia 4 de dezembro, vão entrar em vigor as novas máquinas Global Ski Bist V3 e Global Ski 3. E ainda vai entrar uma edição Ski, que é o meu novo PC, que vai vir... vai vir... vamos virar... Dia 3 de dezembro, 2, por aí... e então dia 4 vai ser para entrar em grande. Essas máquinas vão ser as B3 e o meu PC estará disponível em princípio até dia 15 de janeiro, o meu PC novo. Agora, estas duas, por meio óbvio, eu tenho que avisar, porque havia pessoal que se calhar estava tipo... Aí, olha, vou juntar e vou comprar aqui. Agora, muitas vezes, vai-se perguntar, ah, será que comprámos esta ou comprámos outra? É assim, vai ser máquinas praticamente iguais, só que para serem edições diferentes, têm que ser máquinas diferentes. Não pode ser tudo igual, percebem? As máquinas irão ser sempre dedicadas a gaming. Esta Ski Bist V2 custa 1827, a outra no máximo, ainda não foi feita, mas no máximo vai até 1999. E a Global Ski B2, neste momento, custa 924 e a B3 vai no máximo até 999. Pode ser menos, pode ser um bocadinho mais. São máquinas full dedicadas a gaming, funciona para render também, mas é mais dedicado ao gaming que outra coisa. Por isso é assim, mano, eu tinha que fazer este vídeo para vos avisar, porque se querem comprar essas edições a B2, aproveitem. Agora pergunto, ah, vai haver muita diferença entre a B2 e a B3? Não, são edições limitadas, apenas vai ter que, de meio e meio ano, por exemplo, vai mudando. Quatro em quatro meses, meio e meio ano, elas vão mudando. São edições limitadas. Edições limitadas é durante um espaço de tempo, depois tem que passar a existir outras, senão não tinha piada a ter edições limitadas, percebem? Por isso, se quiserem aproveitar a edição limitada número 2, a B2, aproveitem até dia 4 de dezembro, porque depois sayonara. Nunca mais vão existir estas máquinas à venda, ok? Porque elas são personalizadas, atenção. Métodos de pagamento. Podem pagar por, como é que eu ia dizer, as mensalidades, as prestações, têm que falar com a própria Global Data, claro que isso tem que ser os vossos pais a decidir e não vocês, que a maior parte de vocês são muito novos. Se quiserem, podem pagar logo a pronto e o PC vem ter a vossa casa, podem fazer transferência bancária, etc. E ainda podem usar o código Tiagos e dar-vos 1% de desconto. Ei, que pouco! É verdade, manos, é pouquinho, mas já é o que se arranja. É melhor que se forem ao outro e não tiverem nada, não é? Já é melhor, manos, temos que nos contactar com pouco. Por isso, tem o código Tiagos para 1% de desconto, vocês fazem a encomenda no site, depois, se quiserem, podem ir levantar a loja. É super simples, no site, encomenda, PC, tal, código, bang! Levantar na loja, podem levantar na loja do Porto ou em Lisboa, têm em duas, por isso escolham. Podem ver a vossa máquina a ser montada, vocês façam o que quiserem, é só falar com a Global Data, a Global Data é 5 estrelas, mas pronto, manos, este aviso fica aqui, qualquer dúvida que tenham, escrevam aí nos comentários, esquece de deixar like assim para partilhar este vídeo, que é o terceiro vídeo bem extra de hoje, não peço desculpa de hoje não haver live, mas no dia em que está a sair este vídeo, eu faço um grande namoro com a minha namorada, por isso, estou a aproveitar. Mais, mais, é tudo, mano, acho que eu ia dizer tudo. Ah não, ia dizer outra coisa, mas que é assim. Prontos, é isso, até 4 de dezembro, não se esqueçam, estas máquinas, as V2, vai estar aí os links na descrição, até 4 de dezembro ainda existem, após 4 de dezembro, V3, entre as edições, V2 deixam de existir, ok, manos? Fiquem bem, espero que vocês tenham gostado, também há aí. Fui!